Durante a operação da polícia civil foi preso um homem que era investigado por roubar cavalos O irmão dele também envolvido nesse crime Põe na cena Dois irmãos com algo em comum Eles gostam de roubar cavalos e também de invadir propriedades rurais Estes dois irmãos vem dando muita dor de cabeça aos proprietários rurais da região de Itabaianinha Ontem a polícia entrou em ação para prender os dois irmãos Um foi preso, o outro a polícia está procurando Aliás, este que a polícia está procurando, inclusive uma fotografia foi divulgada É o Jailton Barros Ele está com uma tornozeleira sendo monitorado Mas mesmo assim está sendo cassado De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública A polícia recebeu inúmeras informações de propriedades rurais invadidas E animais que foram roubados pelos dois irmãos A polícia também recebeu informações de que os dois irmãos, após roubar os animais Vendiam nas feiras livres de cidades da região Mas ontem a polícia fez o cerco, fez uma operação e conseguiu tirar um deles de circulação O outro é uma questão de tempo Está usando tornozeleira e está sendo cassado pela polícia É este aí, Jailton Barros, o homem que está sendo cassado pela polícia Especialista em invadir propriedades rurais e em roubar animais Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Contribuir, meu diretor, com o trabalho da polícia Bota mais uma vez a foto dele Esse homem está sendo procurado pela polícia Jailton, de acordo com a informação aí trazida pelo nosso repórter Douglas Magalhães E aí